Por que que fica as teias de aranha, né? O que a gente fala é porque tá marcando demais, tá muito abrasivo, que é a boina de lã e a magia polígica... Tem que ser rápido, viu? A primeira que você vai engraxar a boina, o que vai acontecer? Você vai engraxar a boina, então vai ter que repetir o processo. Falhou, vou tentar agora. Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Olá, Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Vocês estão bem? Vocês estão suaves, suaves na nave? Espero que esteja tudo ok com vocês. Meu nome é Dali Pacharra, sou criador de conteúdo para estética automotiva e criador desse canal também. Galerinha, estamos aqui hoje com um conteúdo bem bacana, tá bom? Já vi vários comentários aí sobre esse conteúdo que a gente criou aqui, tá bom? A gente, sem mais delongos, vamos direto ao assunto. É sobre as teias de aranha. A galera fala que não consegue remover as teias de aranha e que a boina de lã faz muito, né? Teia de aranha marca demais. A massa de polir também. E a gente está aqui para quebrar mais esse paradigma, tá bom, galerinha? Então, venham com nós. Vou mostrar para vocês aí uma maneira bem prática e rápida de você tirar, remover as teias de aranha. Vem comigo. Assiste o vídeo aí. Vem comigo. Bora. Galerinha, eu vou... Não vou mostrar, não vou nem passar fita. Como eu vou mostrar como é que tira, por que que fica... Deixa eu abaixar aqui, acho que não está pegando, né? Por que que fica as teias de aranha, né? E da gente falar, é porque está marcando demais, está muito abrasivo, que a boina de lã e a magia de polir marca muito verniz, mas agride muito. Mas é uma agressão que está lixada, que é mais uma agressão do que lixar a peça. Então, na verdade, todo polimento é agressividade. Todo polimento vai gerar uma abrasividade, seja ela com composto, com boina, com velocidade da máquina, com pressão. Então, o polimento não tem uma receita, cara. Esses caras da cursa... Não, tem que fazer essa velocidade, essa... Eu trabalhei entre 1400 a 1800, tem gente que trabalha 1800 a 2000, é problema de cada um. O negócio é operacional, conforme ele é da pita, entendeu? Então, eu trabalho 1400 a 1800, é, mas daí tem que ser 1000 na hora do refino e 600 na hora do lustro. Ah, meu, quem falou? Não tem uma rega. O que manda, galera, o que manda é o operacional. Daí eu falo, eu consigo extrair um resultado de uma superfície dessa com qualquer composto de polimento. Eu vou aumentando a abrasividade. Se o composto for fraco de abrasidade, eu aumento na boina. Coloco uma boina de corte pesado. E se a boina não tiver, aumento na velocidade, na pressão da máquina, inclinação de boina reta, inclina reta. Ah, não pode inclinar a boina. Eu inclino a boina. Conforme você inclina a boina, trabalha mais a agressividade, né? Mais a abrasividade. Aí você deita ela, menos a abrasividade. Bom, eu vou fazer aqui na prática. Pode acabar de uma vez com essa limita, porque é muita historinha. Às vezes eu falo aí no canal, cara. Não, mas eu fiz, não deu certo, mas não sai, mas não sei o quê. Então, o seu operacional não tá bom, meu irmão. Tem que treinar mais. Entendeu? Que tudo vai da pecinha, sabe? A pecinha. A pecinha que tá atrás da máquina. Porque eu vejo muita gente ir lá naqueles canais, daqueles fudeteiros, né? Famosos lá, emocionados e vêm aqui querendo comparar. Não faz comparação não, porque aqui a realidade é outra. O dia a dia é na prática que mostra, mata, cobre e mostra o palco. Não vou fazer agora, tá bom? Bora lá. Massa de poli? É, mas já uso o Bicute aqui, o Bicute, cara. Quer Bicute? Tem Bicute também. Qual que você quer? Eu tenho em todos. Merzena tem ali, eu já mostrei aqui. Não vou usar, tá cheirinho, não vou usar. Eu vou usar aqui, ó, mais de poli. Eu vou passar com a mão, nem usar luva. Não, não uso luva. Não gosto de usar luva. E eu vou passar com a mão mesmo, tá? Ó, eu vou fazer esse pedaço aqui. Não, vou fazer um quadradinho de nada. Esse aqui tem que ser rápido. A primeira que você vai engraxar a agulha. O que vai acontecer? Ó, ó. Você vai engaixar a agulha, então, vai ter que repetir o processo. Velocidade, já vou mostrar pra vocês. 1.400, mas vou alterar entre 1.800. Ó. Falhou, vou aumentar agora. Agora eu vou mostrar pra vocês por que, ó. Aqui eu passei um pouco de massa, então, eu tenho que quebrar os abrasivos dela, que geralmente os abrasivos da massa, eles são refinados. Eles são maiores do que o outro, então demora um pouquinho, mas vai quebrar. Não posso largar resíduo na peça, porque senão vai mascarar. Daí, mascarar, na hora que você lavar, ou passar óculos do copinho, vai voltar tudo as teias de aranha. Então, acontece aqui, vou acender a luz. Tem teia de aranha, tá? Que a luz já apagada, vou acender. Você não vai ver na cama, mas tá cheio de teia de aranha, vai ver sim. Eu vou deixar assim, porque é desse jeito que fica. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. Porque quando você faz o polimento aí, fica desse jeito aí, ó. Cheio de teia de aranha, tá vendo? Essas teias de aranha. Mas não sai baixar, eu passo o refino, não sai, não faz, não sai, tá vendo? Cheio de teia de aranha, tá sendo? Eu vou tirar com a própria abanha, vou tirar com aquela abanha. Eu passei quatro cortes, quatro vezes aí, só passar mais vai ficar do mesmo jeito. Porque a velocidade tá baixa. Então, galerinha, ó meu filho lá. Ó Davi, Davi. Dá tchau, tchau. Dá tchau. Só Davi, tá brincando aqui. Aí o que acontece, galerinha? De uma vez por todas, pra acabar de vez em quando. Eu vou mostrar aqui, lá, num tempo real aqui, ó. Aí o que acontece aqui, galerinha? Tá cheio de teia de aranha, tá ali, tá tudo daquele jeito. E eu vou repetir o processo, vou aumentar a velocidade da máquina e vou diminuir as passagens. Vou aumentar a abrasividade, não só na pressão, vou repressionar ela um pouco mais. E vou fazer o inclinamento de boina. Não, pode inclinar A boneca não marca tudo E daí pega e faz holograma Vai aprender a trabalhar Aprende a fazer operacional No telinha Porque quando você inclina a boneca Eu crio a abrasividade Vai marcar Mas depois eu volto com ela Deitado Eu levo ela aqui em pé E volto a deitar Já fiz vários vídeos Mas basicamente a galera não entende Então bora lá Pra gente tirar então Essas peias de aranha Olha lá Tá cheio É isso que acontece com vocês aí É isso que acontece É mas quando é pintura original É mais pior Porque quando é pintura é fácil Então identifica o tipo de verniz É duro Aumenta a abrasividade A margem polia resolve qualquer verniz Tipo de verniz Bora lá então Ó Agora eu vou passar pouco Eu já A boneca já está Lubrificada Eu vou fazer só esse pedacinho Tá Agora eu vou aumentar Já vou começar rasgando Com 1800 Agora para o Nutella Vou inclinar a boneca E aí Agora eu vou passar Mão ливou Mar elemento É isso que acontece acontece com gente Para a rasgada Meio Com Fica parties Para o Desco Lembrando que esse verniz é um verniz autossólido, um verniz super duro, tá? Vai sair na segunda? Não vai, eu tô vendo que tem aqui, eu vou fazer uma terceira. Isso vai precisar uma corte. Esquentou, hein? Esquentou, hein? Lembrando que a boina de lã, ela marca mais, mas ela esquenta menos do que a boina de espuma. A boina de espuma esquenta mais, tá? Pra você que às vezes fala as coisas e não sabe. A boina de espuma esquenta mais, tá? A boina de espuma esquenta mais, tá? E aí, galera, olha só. Eu já resolvi o problema aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês. E já resolvi o problema. Já não tem mais, tá vendo que já não tem mais? Já não tem mais, tá vendo? Já não tem mais. Olha as napas. Já não tem mais. Não tem mais. E agora eu vou passar o álcool isopropílico aqui pra vocês verem. Já vou catar o meu revelaxe aqui, ó. 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 Tá vendo? Vou pegar a minha flamela da Vonix, 500 gramas tudo, né? Pra ver se vai mascarar. Massa de polir, tá? Tempo real aí ou não? Tá, né? Tá bom. Não teve corte? Não teve corte? Não, né? Então tá bom. Tá vendo? Tá vendo ou não? Tá vendo? Olha em volta das lâmpadas. E as minhas lâmpadas aqui abaixo e ela estoura. Ela estoura por causa da iluminação. Tá vendo? Tá vendo como é que ficou? O corte. Tá vendo ou não? Tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer aqui agora, galerinha? Se você ver que ficou algumas teias de aranha, faz mais um corte, cara. Mais um. Ah, mas eu já fiz três. Faz quatro, faz cinco, faz seis, faz dez, não sei. Você tem que... Nós trabalhamos com a solução do problema. Existe carro que você vai terminar em duas, em três. Tem carro que vai dar muito trabalho. Por nome vermelho, verniz da Lazuril, alto sólido. Não sei se é o 1100. Não sei. Faz tempo que eu não pinto, né? Porque eu era pintor. Mas eu sei que é alto sólido porque o cara que pinta o carro falou pra mim. Alto sólido, verniz duris, duris, duris da Lazuril. Ó. Tá vendo? Tempo real. As lâmpadas tá aí, tá acesas aí, você tá vendo? Olha lá. Tá estourando, dá os rabinhos porque tá estourando. Aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou voltar ali com a câmera e vou fazer mais um corte, mais uma vez e depois eu vou refinar. Bom, galera, a gente fez mais um corte e agora ficou zero, de zero, de zero. Vou mostrar pra vocês, né? Eu vou pegar no cavaleiro aqui mesmo, cara, que eu não vou tirar, não. Ó, a gente fez mais um corte, tá? Olha aí como é que tá agora, ó. Olha aí, tá vendo? Esse pedaço aqui, né? Ó. Beleza? Não tem ideia de nada, não tem nada, beleza? Deixa eu arrumar aqui. Tá, tá, tô fazendo o possível pra não cortar, tá? O que a gente vai fazer? Vamos usar essa boina aqui agora. Ó. Trocar. E agora, o que que eu vou fazer? Eu posso usar um refino aqui, eu posso entrar com o lustro direto, mas eu vou usar um refino aqui, porque se eu quiser entrar com o lustro direto aqui também eu posso, porque ficou bom. Mas eu não vou arriscar, então eu vou entrar com... Já vou mostrar pra vocês. Bom, galerinha, olha só. E apesar desse verniz ser alto sólido, vou mostrar que o corte tá top. Eu vou usar um V20, você pode usar um V40 se você quiser, ou uma brinde já há um ano. Mas eu vou usar aqui, ó, um polidor de refino. Lavonix, chacoalha. Colocar umas gotinhas a mais, porque eu vou... Eu vou... Ó. Mais uma gotinha a mais eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui, ó. Ó. Vou espalhar. Aí o cara falou, né, tem que ser mil pra fazer um refino. Tem que ser mil, então eu vou fazer com mil e quatrocentos pra ver que não tem receita de bolo não, tá? Tá? Ausul. Tá bem. Tá vendo? Bolo não, 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 não. Azeine. É isso. Tá, pra ver. Cualmo é o amor. Ahın. É isso. Tata Marta. E um segredinho galera que eu vou usar para vocês Virei a boina Baixei a velocidade para mim Olha só Uma dica que eu vou dar para vocês Que na hora de você limpar o resto do composto que ficou na peça Espera esfriar Faz uma peça para lá Faz um pedaço para lá e depois volta aqui Eu passei a franela aqui Para mostrar para vocês Que não vai ficar teia de aranha E se ficar teia de aranha Você vai ter comentando a brasilidade O poder de corte Cara, não tem segredo, não tem mimimi Está aqui, fiz aí, vocês vão ver aqui Olha como que está o polimento aqui Duas etapas no carro vermelho É o operacional que manda A galera está acostumada Muito com fantasia E desses fodeteiros Que pegam esses carros aí Novinhos, só empoeirados Aí com a boina de espuma Ele traz o brilho Eu quero ver você trazer o brilho Num verniz igual a esse aqui Alto sólido da Lazuril Entendeu? Com a rotativa Eu usei rotativa Não usei rotor orbital Com a boina de lã Já estava gasta A boina de lã Sabe que a boina de lã gasta? Ela corta menos e marca mais Entendeu? Ela nova, ela vai cortar bem Quando você usa ela um pouquinho Ela corta melhor ainda Mas quando está muito velha Aqui na minha Que na hora de trocar ali Ela vai marcar mais Entendeu? E mesmo assim Eu não larguei marca nenhuma Está na lâmpada aqui Aqui tem lâmpadas quentes e frias Né? Para ver os defeitos Tem lâmpadas quadradas Para ver os hologramas E não tem nada Ficou a peça Ficou top em duas Né? Se eu quisesse melhorar agora Eu meto um lustro aqui em cima Aqui Com um Finite E aí fica mais top ainda Mas eu vou terminar em duas etapas Mostrando para vocês Não tem segredo O polimento Não existe uma receita Para você seguir Então olha aí Vou tirar aqui Lembrando que a gente já pegou O álcool isopropílico Olha aí A gente já pegou O álcool isopropílico Está vendo? Eu trabalhei nessa área aqui Nessa área aqui Você viu como é que estava aqui? Estava assim Estava lixado Totalmente fosco E aí a gente Trouxe o brilho Sem cera E aqui ainda Você vai passar uma cera A hora que eu passar uma cera Vai ficar melhor ainda A cera Entendeu? Eu vou aplicar uma cera aqui Uma cera para cores escuras Mas eu posso aplicar uma cera Eu gosto bastante Dessa cera Que eu vou mostrar para vocês Vocês viram que eu tenho Bastante cera lá Mas eu gosto bastante Dessa cera aqui De eu ter uma dica Uma cera Preço acessível Preço benefício Excelente A híbride da Ox Da Vonix Muito boa Wax Híbride Wax Então é uma cera barata Que dá um super brilho Um aspecto molhado Bem bacana Já que eu tenho cera mais cara ali Mas aqui é um polimento comercial Polimento comercial Polimento a gente pega um de entrega no outro Polimento comercial Vou usar aquela cera Ela não é inferior Ela é boa também Não quer dizer que ela não Ela é As outras Lógico O nível é muito superior Não é superior É melhor as outras Vamos dizer Eu falo a verdade As outras são melhores Mas essa daqui Também aguenta bastante Galerinha Vou mostrar mais uma vez Então Como ficou O nosso polimento aí Em duas etapas Lembrando que os rabinhas Porque a minha lâmpada aqui É baixinha Tá o que aqui Um metro e meio Do carro Telhado abaixo Muito quente Somos simples aqui Né cara Nossa Tô até suado aqui Deve dar Um metro Sei lá Um metro e pouco De distância Da peça do carro Então ela estoura Que é normal Pode ver lá No vidro Entendeu Ela estoura Pode ver Ela dá Aqueles rabinhos Talvez vai dar Aqueles rabinhos Na hora que eu for pra lá Mas a hora que eu tiver Bem no meio centralizado Você vai ver Que tá bem top Não tem Lógico A gente não fez Um nivelamento Aqui 100% Porque é um polimento Comercial Mas olha só Pra vocês verem Como é Então galerinha O que eu tenho Pra dizer pra vocês Olha só Que top Pra acabar de ver Isso com esse mito Aí galerinha Por favor Aprenda a tirar As teias de aranha Com a rota Com a rota Orbital Com a Com a rotativa Que tem jeito Agora se você não tá conseguindo Pega a rota orbital Vai na rota orbital Não tem problema Eu tenho a rota orbital Ali Mas quero provar pra vocês Que tudo tá No operacional Chega de ficar Emocionado Com esse Subeteiro Então aqui a realidade Cara O que eu falo aqui Eu mostro Eu não venho aqui Mentir pra vocês Não pra conseguir Seguidor Porque o canal É ajudar vocês Então eu já fiz um vídeo Explicando Tô fazendo de novo Agora espero ter Detalhado Certo Espero que vocês Tenham entendido Se não entendeu Deixem suas dúvidas No comentário Cara Não esquece De seguir nós No Instagram Não esquece De compartilhar E comentar Que é muito importante Seu comentário E ajude nós Chegar nos 3 mil inscritos Galera Conteudão desse aí Vale o like Deixa o like Ajuda nós Chegar nos 3 mil inscritos Até o próximo vídeo Valeu Ficamos por aqui E aí Well Well I went from side to side To tell my trouble Come alive I can't wait The sun is shining If the sail was in Follow my own tide Tchau, tchau. Tchau, tchau.